Madalena, vamos falar de uma história de amor, uma história de amor, você tá presente de amor, que faz tempo que você também tá... Mas, Radinho, eu vou te dizer. Você e a Valentina tão mal, hein? Eu e a Valentina. Radinho, eu vou te dizer uma coisa. Tem gente que passa a vida inteira procurando uma história de amor igual a essa e não consegue encontrar. Hoje vocês vão se deliciar, tenho certeza. É verdade. Realmente. E tem muita gente que namora pela internet, né? Pois é. Tem alguém aqui que namora pela internet, que vem do auditório? Você... Você cala tua boca. Quem namora pela internet aí? Ela já arrumou namorado? Já paquerou? Todo mundo fica falando que não. Já fez encontro. Madalena já fez. Não, eu não. Nunca namorou pela internet, Madalena. Tem certeza? Não dou sorte nem ao vivo, nem dentro da internet. Onde é que você conheceu a Grace? Como é que é essa história da Grace? A Grace, na verdade, ela escreveu uma carta pra gente, dizendo que o maior sonho da vida dela... Só um pouquinho, pavorou. O que que tá acontecendo que eu não tô entendendo nada? Pavorou. Cadê a pavorou? Tô entendendo nada. Pavorou, tá escutando a voz dela aqui, pra sair aqui. Ela tá falando aqui. Hã? Pavorou? Oi, patrão. De liga o telefone, ô, tonta. De liga o microfone, tonta. Ô, pavorou, ô, você veio pra cá. Cadê ela? Você veio? Você veio com o microfone aberto. De liga o microfone. Ah, que cavalo. Vai. E daí? A história da Grace, vai. Então, a Grace escreveu pra gente, dizendo que o maior sonho da vida dela era conhecer pessoalmente esse namorado. Ela tá vendo nós agora, não? Não, nesse momento, não. Não. Ela tá do lado de fora, dos cústicos. Acontece, gente, que eles moram, além de eles terem uma deficiência física que os impede de se locomover, ela é paraplégica, ele é tetraplégico, e eles moram a mais de 1.100 quilômetros de distância um do outro. E o sonho dela era poder um dia encontrá-lo. Mas eles estão namorando pela internet. Eles namoram e namoram firme, e tem briga, ciúme. Tem de tudo, tem de tudo. E namoram pra aquela câmerazinha, como é que ela é? Através do Skype. Hã? Via Skype. Eles namoram via Skype. Via Skype. Via Skype. Via Skype. Isso. E eles namoram e se falam... Sabe namoro normal? Assim, olha, bem, tô indo, tô indo na farmácia. Ô, bem, tô indo tomar banho. Ô, bem, o que você acabou de fazer? O que você comeu hoje? Entendeu? É assim, é o tempo inteiro. Bom, e vamos mostrar então a história deles, não é mais fácil? Olha, vamos primeiro tentar conhecer quem é esse sonho, esse grande amor da vida da Grace, que é o Leonardo. Ah, primeiro nós vamos ver o Leonardo. Nós vamos conhecer o Leonardo. A gente quer agradecer muito. Ah, porque o Leonardo tá sabendo do encontro. O Leonardo está, é nosso cúmplice. Nós falamos pra ela que ela não ia encontrar ele aqui, mas não é verdade. Não, que não ia, que ela ia vir pedir o sonho dela de ganhar uma passagem pra ir conhecer. Na verdade, ela não sabe. Ele sabe. Vamos conhecer o Leonardo. Roda lá. Vamos lá. Distante 300 quilômetros da capital, o Campo Grande, Coxim, na região norte de Mato Grosso do Sul, é conhecida como a capital do peixe. Exatamente. Por causa da riqueza dos rios Taquari e Coxim. A cidade de 33 mil habitantes é onde mora este rapaz. Leonardo está há 12 anos nesta cadeira de rodas. Ele era entregador de sorvetes e no dia do acidente, a carga tinha como destino o Coxim. Ele e o motorista estavam cansados. Queriam voltar à capital só no dia seguinte. Mas a ordem que receberam era pra voltar ainda naquela noite. O motorista dormiu no volante e morreu no acidente. Leonardo lesou a medula e ficou tetraplégico. Em alguns momentos, chegou a acreditar que nunca teria uma real motivação pra seguir em frente. Até que um dia, num grupo de deficientes no Facebook, ele encontrou a Grace. Ela é linda, uma loirinha baixinha, o cabelo dela é lindo, o rosto, a personalidade, o carinho, o respeito. É uma pessoa maravilhosa. Na época, ela sabia que eu era cadeirante, ela também era, né? Eu expliquei a minha situação, ela explicou a dela. E nós falamos que Deus está abençoando. Vamos ver o que dá. Se der certo a gente namorar, a gente não vai continuar. E tá dando. Graças a Deus, já tem mais de ano. A partir daí, passaram a se falar todos os dias. Oi, tudo bom, amor? Tudo bem, tudo bem. O que você tá fazendo? Eu tô aqui no quarto. Já almoçou? Ainda não. Eu acho que eu vou aí. Minha sogra já fez a comida, né? Tô vendo. Tá diferente hoje. É, que coisa. Tá mais linda. Olha o cabelo. É, é. Uau. Eles se falam pelo menos dez vezes por dia. Um avisa o outro sobre tudo o que vão fazer, como qualquer casal que divide alegrias e preocupações. Quem os vê conversando, tem a impressão que os dois vão se encontrar pessoalmente no final do dia. Mas esse dia nunca chega. Leonardo sabe que a condição física dos dois, aliada a grande distância de onde moram, dificultam muito as coisas. Mas se um dia estivesse frente a frente com a Grace, ele saberia exatamente o que dizer a E.A. Eu agradeço muito ela por ter entrado na minha vida, por me fazer bem, feliz. Minha vida mudou depois que a gente começou a namorar, né? Eu queria dizer pra ela que eu amo ela, que eu gosto, respeito, adoro o carinho que ela dá por mim. Sabe, direto, 24 horas a gente conversa. É muito feliz. Um ajuda o outro, um brinco o outro. Cuida muito um do outro. E que eu ia querer dar um beijo nela, abraçar, cheirar e ficar muito perto dela. Muito bem. É, vamos, vamos... Nós vamos soltar o VT dela ou nós vamos fazer ela? Eu queria antes de mais nada agradecer muito a nossa TV afiliada, a TV Campo Grande. É, um abraço. Que nos ajudou demais. Neila Godoy. O final de TV Campo Grande. Neila Godoy, um beijão pra você. Muito obrigada pela ajuda. Um abraço à TV Campo Grande, viu? Um abraço mesmo a todos vocês aí, que é o SBT lá em Campo Grande, toda a região, todo o estado do Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Bom, agora a gente não pode mais falar disso, que ela tá entrando no estúdio, tá? Bom, então, Ratinho, então, então, eu fiz o seguinte... Vamos te farçar, vamos te farçar. Não, pera... Então, eu fui... Foi bom demais! Para! Foi bom demais! Para, menino. Eu fui lá em Itacoaritinga. Itacoarituba. Itacoarituba. Isso é Itacoaritinga. Não, é Itacoarituba. A cidade da Grace. Essa que é a Grace? Olha que linda! É bonita mesmo essa Grace. É mais bonita pessoalmente. Tudo bem, Grace? Obrigada. Tudo bem? Como é que vai, Roseli? Tudo certinho? O Grace, foram incomodáveis. Você lá em Itacoarituba? Itacoarituba! Itacoarituba! Eu cheguei agora da nossa! O que é que fica na Itacoarituba? 350, quase 400 quilômetros de São Paulo. fica adiante, o centro administrativo maior que tem lá por perto é a... Centro, a cidade maior, fala assim, a cidade maior. A maior cidade mais ou menos perto é Alvaré. Mais ou menos. Alvaré, Alvaré é uma grande cidade. Muito bem. Você namora o Leonardo há quanto tempo? Um ano e dois meses. Um ano e dois meses? Está dando certo o namoro? Está dando certo. Está dando certo? Você tem o VT dela? Eu tenho. Roda lá, roda lá. Então vamos lá. Itacoarituba, interior de São Paulo. Aqui nasceu Grace, um bebê normal até completar um ano e cinco meses. Uma infecção no cérebro lhe tirou os movimentos e a menina parou de falar. Depois de quatro cirurgias e muita fisioterapia, ela recuperou a fala. E hoje, aos 29 anos, consegue muito mais do que se locomover numa cadeira de rondas. Grace pratica atletismo. Faz arremesso de peso, dardo e disco. Já participou de inúmeras competições e sempre traz medalhas para casa. Mas apesar disso, sentiu um vazio em sua vida. Muita gente diz que a internet está cheia de coisas ruins e que prejudica as pessoas. Mas desta vez, a internet fez o seu papel de bondade no universo. Foi graças a ela que Grace e Leonardo conseguiram viver um amor desses de cinema. Foi através do Facebook que ela recebeu aquela solicitação de amizade vinda de Coxim, no Mato Grosso do Sul. No começo, a conversa era sobre a vida deles. Sobre a deficiência da gente. Ele começou a perguntar o que tinha acontecido comigo. E eu perguntei para ele também. Daí ele foi contando. Quanto tempo isso levou? Ah, levou três meses. Daí ele ficou se conhecendo. Mas os meses se passaram e aquela amizade se transformou em amor. Ele é seu namorado? É meu namorado. E ele diz que você é namorada dele? É, ele diz também. E daí quando chega a visita na casa dele também, ele entra no Skype para mostrar eu para a família dele também. A Grace ficou diferente depois que começou a namorar esse rapaz? Ficou mais diferente, porque eu estou mais feliz. Mais feliz? Ficou mais feliz. E o senhor ficou mais feliz com isso? Ficou feliz também, né? Então o senhor aprova o namorado? É, eu aprovo. Transformou a vida dela. Agora é só alegria. Como mulher, a senhora entende que ela queira ter um companheiro? Ah, eu entendo. Acha normal? Aham, acho normal. E vai dar o maior apoio se precisar? Ah, se precisar, vou. Oi. Grace e Leonardo se falam várias vezes ao dia. Um avisa o outro sobre tudo o que vão fazer. Um casal de namorados como tantos que a gente conhece. Você dorme? Dorme bem. E você? Leonardo é um galanteador. Manda presentes para a amada pelo correio, como perfumes, cremes, flores e bijuterias. O namoro à distância já dura dois anos. Grace, você tem planos? Você acha que um dia conseguiria viver com ele? Eu acho que sim. Para Deus, nada é impossível. A essas alturas, Grace, que é bem ciumenta, já deve estar despertando inveja em muitas outras garotas. Afinal, quantas de nós já abriram o computador pela manhã e receberam um vídeo assim, enviado pelo namorado? Vi seu sorriso em meu sonho Segui seu rastro na areia Ele que fez esse vídeo, é? Eu escutei sua voz ao vento Ele é bom, hein? Ele é um galante de atores, cara aí, ó. Leonardo, né? Leonardo, né? Não, não é bobo, não. Olha, e hoje, daqui a pouco, depois do meu programa, tem um filme espetacular. É um filme sonho possível. Eu já assisti umas dez vezes esse filme. Vou assistir o que é. O primeiro é porque é uma história real. Vamos ver um pedacinho? Continuando essa história bonita aqui da Grace e do Leonardo. E você é atleta? Eu sou atleta. É? Sou. E você gosta? Eu adoro. É? É. Bom. O, 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 você deve estar acostumada a viajar com os atletas. Sim. Você viaja? Sim, bastante. Vai fazer aqueles jogos, competições? Sim, sempre. Então, você sai. Agora, você nunca tentou ir até Cochim? Não. É. Você ia ter Cochim e dá um trabalho danado, não dá? Nossa. Nossa. A gente tentou fazer um modus operandi aqui. Uma logística de como que a gente conseguiria. Você tem que sair de lá. Tem que sair de Itacoarituba. Tem mapa. Tem mapa aí. Põe o mapa. Põe o mapa. Deixe aqui um pouquinho, que nós vamos mostrar lá. Fica aí. O mapa. Eu vou mostrar o mapa. Aqui está. Tem que sair de Itacoarituba. Quase cinco horas até São Paulo. Verde, São Paulo. Aí você tem que pegar um avião. Vai até Campo Grande. Vai até Campo Grande. Desce lá. Aí vem. Não tem rampa para deficiente. Aí vai até Cochim. Cochim. Com carro adaptado. Que você não sabe o que é conseguir carro adaptado. Muito bem. Para andar com ele. Mas mesmo de carro normal é difícil. É. Mesmo de carro normal. É longe. Estão pertinho. 1.104 quilômetros. Não é fácil. Sem contar o teu amor. Tá. Ele então nem se fale. Porque ele. Ela pelo menos consegue mover os braços. Mas ele deve estar louco para te ver. Sem contar que é caro. É. E eu também. Você não consegue. Você não consegue falar com ele. Vamos tentar. Já falou com ele hoje? Já falou com ele. Hoje ainda não. Hoje ainda não? Ah. Tu vai ver que ele está com outra então. Não. Não. Vai errar. Vai ver que ele está com outra. Eu sei lá. A mulher. A mulher. Eu. Ó. Eu conheço o Cochim. Lá a mulher que não falta. Não faz tudo assim. As morena bonita lá. Você para de avacalhar. Não se espalha. Ah. Sei não. Não. Ele é apaixonado por ela. Quer falar com ele? Vamos falar com ele. Monta. Está montado aqui. Quer falar? Vamos falar. Então vamos lá. Vamos lá. Também quero ver o Leonardo. Vem. Então põe aqui. Põe aqui. Vamos lá. Coloca ela bem aqui de frente para o computador. Não faz mal que ela fique de costa não. Anjo não tem costa. Não. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que... Pronto. Vem cá. Vem cá. Não. Ela tecla por aqui. Não tecla? Claro. Tecla. E aqui o que é? Tecla por aqui. Aqui. Vai lá. Vamos lhe dar uma mão. Mas aqui você não tem nada com o computador. Cai fora. Ah, ela tecla por aqui, mas você vê por aqui. Está vendo? Homem mostarda. O que é que vocês fizeram aqui? Hã? Ah, mas pelo amor de Deus. Vocês vão falhar agora. Não, espera aí. Espera aí. Olha, Lemão, que é o chefe de técnica aí. Põe para o funcionário. Vai trazer quantos aqui? Ou arruma outro emprego. Quantos nós vamos ter que trazer aqui para a menina falar do amor? Nós testamos 20 vezes. Deu certo. Agora na hora não dá certo. Ah, sim. E eu, viu? Viu, sim. Ó, ó. Ó a dificuldade. Lemão, quer ver eu perguntar para ela? Você já viu ele alguma vez, pessoalmente? Pessoalmente, não. Só no estágio. Ah, abriu. Ela está abrindo. É. Ele não vai falar? Calma. Está conectando. Está conectando. Não, é que coxin demora. Coxin é longe. Coxin tem muito pintado, muito pacu, muita piranha. Olha lá. Entrou? Entrou ou não entrou? Entrou. A câmera dele está desligada. Ah, mas não é possível. Mas não é possível. Ele vai fazer uma coisa dele. Ele está vendo o programa. Ô, Leonardo, liga aí a câmera, rapaz. Liga aí, rapaz. O filme de novo? O filme de novo? Ligou. Ele ligou. Vai aqui. Ligou a ver o filme. Tua bronca foi boa. Ele estava mesmo assistindo. Olha lá. Oi. Oi. Mas agora não dá para ouvir? A voz dele. Para de falar, Madalena. Deixa ela falar com ele, pô. Você é muito faladeira. Ai, olha aí. O que está acontecendo? O nome Madalena. O nome Madalena. Ele não fala. É porque eu queria te avisar. O nome Madalena. Puxa, velho. Tá sem som. Hã? Tá sem som? Aí, ó. Aí. Agora eu vou levar para lá. Vou levar para lá essa vez. Vai lá daqui. Puxa para lá. Vai puxar 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 para lá. Vou levar para lá. Vou levar para lá. É isso? É isso. Eu achei mais barato trazer aqui. É. Pois é. Para você ver ele perto. Para que o Brasil veja. Que seja um exemplo para o Brasil. E quando o amor existe. Não interessa o estado. Nem a distância. Não interessa nada. Ele funciona. Não há força maior do que o amor. Não há força maior do que o amor. Ele é bonito, pessoalmente? É bonitinha. É bonitinha. Ela é bonita, pessoalmente? Linda, linda. Linda, né? É verdade. Você teve bom gosto. Agora você é meio metida romântica. Eu vi lá. Você fazendo umas coisas românticas para ela. Com vídeo. Mas tem que ser. Ela merece. Ela merece? Você gostou dessa surpresa, Leonardo? Gostei. Bom, você foi muito bacana que ele estava sabendo de tudo, viu? É. Combinado. Tudo direitinho. Combinado com ele. Só você. A Roseli sabia, Roseli? Não sabia desse encontro? A Marilene sabia, né? Marilene. Sabia, né? Foram na tua casa. Tudo bem? Muito bem. Olha, eu... Eu... Virar... Nós precisamos trazê-los para cá. Depois vocês namoram mais. Solta só um pouquinho. É. É bom. Olha aqui. Quando ele se arruma ali, eu vou... Vamos lá. Eu estava falando desse filme. Esqueci... Esqueci de falar o nome. É um sonho possível. É um filmaço. Vai passar daqui a pouquinho. Roda mais um pedacinho. Vai lá. Muito bem. Eu estou aqui com o Leonardo, com a Grace. E... Na verdade, nós queremos também presenteá-los de verdade agora. Acho que o maior presente foi enquanto os dois que não se conheciam. Pessoalmente, hoje, se conhecem. Mas, é... Nós vamos dar mais presentes para vocês. Posso abrir o presente? Posso? Vamos ver. Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Muito bem. É... Como é que vai? Tudo certinho? Tudo bem. De que empresa você é? Eu sou da Comporpete Sorocaba. Comporpete Sorocaba, né? Uma grande empresa parceira nossa aqui. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente pede lá e eles imediatamente nos atendem. E eles vão ganhar umas cadeiras especiais. Olha, Ratinho. Fiquei muito comovido com a história dele. É uma história que é um argumento de dispor duas cadeiras. Uma para ele tetraplégico e uma para ele motorizada para que ela possa se locomover com muito mais facilidade. Olha, a gente queria agradecer bastante. Queria que vocês colocassem o endereço aí da empresa, por favor. Coloquem o endereço da empresa. Porque essa empresa está sempre do nosso lado quando a gente pede alguma coisa. A gente está sempre do nosso lado. Queria agradecer bastante vocês. Eu fico muito satisfeito de poder ajudar essa história tão comovente. É uma história bonita. Realmente, o Leonardo é um galanteador. Ele ganhou ela na conversa. Ele manda lá. Ele é bom de conversa. Manda lá e inventou lá uma música e já manda para ela. Ela acorda já com a música no ouvido. Você vê que paixão. Aliás, a gente queria avisar, Ratinho. A minha mulher acorda aí com o pé do ouvido. Olha lá. Eles vão ficar em São Paulo amanhã esses dias. Vão ficar aqui em São Paulo amanhã esses dias todos. E vão ter um jantar romântico que o programa mandou preparado no hotel para vocês, tá? Que beleza. Olha, muito obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado. Um abraço muito forte. Prazer em conhecê-lo aí, viu? Um abraço muito forte. Um abraço a todos da empresa que nos ajudou. Olha, Grace, muito obrigado por você ter vindo no programa. Tá bom, obrigado. Tá bom? Leonardo, obrigado por você ter vindo, viu? Eu te agradeço. Continue sendo esse romântico que vale a pena. Ela vale a pena, tá? Um abraço. Marlene, Marlene, né? É Marlene. Obrigado de você ter vindo. Roseli, obrigado de você ter vindo, tá? E eu espero que esse amor de vocês continue cada vez mais perto e mais junto, tá bom? Que o programa puder fazer, conte com a gente, tá bom? Vamos lá. Amanhã vocês não percam... Aqui. Sabe dessa cama perto de mim? Ou seja, eu já falei mil vezes. Eu já falei mil vezes. Eu já falei mil vezes. Fiquei filmando meu nariz, rapaz. Tá nervoso, vai pescar. Vai, tá aí, passarinho. Fica, não adianta esquentar. Onde é que eu vou? Que lugar que eu vou? Tá nervoso, vai pescar. Cabeça fria, bota as coisas no lugar. Tava ficando normal, eu tô ficando... Tô voltando a ter problema. Olha lá. Amanhã vamos revelar a verdade.